Contra a ofensiva ucraniana não é para já, a presidente Zelensky disse precisar de mais tempo. Israel mata comandante da jihad islâmica palestiniana e ataca apartamento na faixa de Gaza. 700 joias polémicas pertenceram a um empresário alemão que fez fortuna com negócios judeus. Estão a leilão, mas há quem conteste. Inter vence derbi de Milão por 2-0 e tem um pé na final da Liga dos Campeões. A contra-ofensiva ucraniana não é para já, o presidente Volodymyr Zelensky explicou que vai ser necessário mais tempo, porque o novo armamento tem chegado às peças e ainda aguardam material. Se o contra-ataque fosse lançado agora, teriam muitas baixas, sublinhou o chefe de Estado da Ucrânia. Mas Zelensky também não deixou nenhuma pista. A batalha de Bakhmut tem centrado as atenções e, apesar da contra-ofensiva estar ainda a ser preparada, as tropas ucranianas terão feito alguns avanços nesta frente. Kiev afirma ter obrigado o inimigo a recuar 2 quilómetros. Uma afirmação que parece confirmada pelas palavras do patrão do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, que acusou uma unidade do exército russo de ter abandonado as suas posições. Evgeny Prigozhin anunciou que Wagner forças não irão retirar de Bakhmut por seu propósito destino de dia 10 de maio, apesar do ministro de defesa desigualdade que o ministro da Ucrânia desigualdade não irão ativar Wagner com adicionais ferramentas. Prigozhin anunciou que Wagner vai continuar a lutar por Bakhmut e vai continuar a obter suas demandas em próximos dias. O Instituto de Estudio de Morse diz que uma das razões por que Prigozhin não está following o seu propósito de retirar de Bakhmut é que o ministro da Ucrânia de defesa teria que o ministro de defesa desigualdade se Prigozhin desigualdade de desigualdade de Bakhmut. Prigozhin continuou a ver com as causas altas causadas e a luta pace de avanços em Bakhmut e outras russas irregulares de formação para afirmar Wagner como a única competente operativa da área. Prigozhin accused the 72nd Motorized Rifle Brigade of the 3rd Army Corps of abandoning a strategic position in Bakhmut which resulted in 500 Wagner casualties on the 9th of May. Prigozhin accused the Russian Ministry of Defense which he nicknamed the Russian Ministry of Drama of focusing on internal conflicts instead of fighting which he claimed led forces to run away. Suspilny, Ukraine's state broadcaster reports that according to the commander of the Azov Regiment the Armed Forces of Ukraine advanced by 2.6 km during the storming of Russian positions for two days and defeated two companies of the 72nd Brigade of the Russian Federation. This is not yet reflected on this map. Prigozhin stated that Wagner did not receive the total ammunition the Russian Ministry of Defense allegedly promised and claimed that Wagner only received 10% of the requested ammunition. He also criticized the Russian Potok battalion which is affiliated with the Russian State Energy Company Gazprom for fleeing. Putin volta a olhar para a Georgia. O presidente russo assinou um decreto para restablecer os voos comerciais entre a Georgia e a Rússia e dar aos georgianos um regime de isenção de vistos. Para a presidente da Georgia a decisão de Moscovo é uma provocação. Tbilisi e Moscouvo não têm relações diplomáticas desde a invasão russa da Georgia em 2008 mas os voos comerciais diretos entre os dois países só foram proibidos pelo Kremlin em 2019. Tbilisi reconhece que a medida pode beneficiar muitos cidadãos nacionais e mantém o embargo em empresas russas sancionadas. A decisão de restabelecer o regime de isenção de vistos e os voos comerciais diretos entre a Georgia e a Rússia foi criticada pela oposição georgiana. A grande maioria da população quer fazer parte da União Europeia e em dezembro Bruxelas vai decidir sobre o estatuto de candidato à adesão. Há quem receia incluindo na classe política que esta jogada de Vladimir Putin dificulte este processo. Um ataque israelita a um apartamento na faixa de Gaza provocou a morte de um comandante da Jihad Islâmica palestiniana e dois outros combatentes da organização e diminuiu ainda mais qualquer esperança de um cessar-fogo na região. A morte de Ali Ghali foi confirmada pelas forças palestinianas e surge na sequência de um ataque maciço com mais de 500 rockets a serem disparados para território israelita. De acordo com as Forças Armadas de Israel, Ali Ghali era precisamente o responsável pela coordenação destes ataques. A maioria dos rockets foi interceptada pelo sistema de defesa anti-aérea de Israel. Os que escaparam à cúpula de ferro provocaram apenas danos materiais. Já os ataques israelitas a território palestiniano provocaram pelo menos 24 mortes nesta escalada de violência. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já se manifestou preocupado com os últimos acontecimentos na região, avisando que Israel deve respeitar a lei internacional e condenando o lançamento de mísseis a partir da faixa de Gaza. Os mais recentes ataques de parte a parte fizeram cair por terra a proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito. As ajudas estatais às transportadoras aéreas durante a pandemia de Covid-19 podem estar em risco. O Tribunal-Geral da União Europeia anulou a decisão da Comissão Europeia que autorizou o governo de Berlim a injetar 6 mil milhões de euros na Lufthansa. A decisão da jurisdição de primeira instância decorre de um processo instaurado pela Ryanair que contestou as ajudas estatais a várias companhias aéreas como a TAP. O Tribunal também considerou nula a autorização dada à Dinamarca e à Suécia para apoiar a SAS. 700 peças de joalharia capazes de fazer parar um leilão. A Christie's está a ser pressionada para cancelar a venda das joias da coleção de Heidi Horton. As peças foram compradas por um alemão que construiu um império de retalho em grande medida a partir de armazéns e outros bens vendidos por judeus que fugiam da perseguição naazi. So, number one, if Christie's wants to do the right thing and they should, they need to halt the sale, halt it now before it's complete. Number two, they should make an effort E agora nós vivemos no mundo social e media, não é tão difícil fazer um esforço global de tentar identificar os erros de direitos destes itens. A Lei Louera diz que as joias foram todas compradas a partir do início dos anos 70 até o ano passado, quando Heidi Horton morreu. A venda já começou online, mas há um leilão presencial em Genebra este sábado para ver se que venha a render mais de 150 milhões de euros. Por este leito, corre o Agli, ou o que ainda se consegue ver de um dos principais rios dos Pirineus Orientais, quase seco em pleno mês de maio. A aridez das terras deixa em evidência a falta de água neste departamento turístico, do qual também dependem muitos agricultores. A região está já sob situação de crise, o mais alto nível de alerta, numa altura em que o impacto da seca representa um golpe difícil de escapar, locais como este pomar terão de se adaptar às restrições de água. No burgeon terminando, normalmente, nesta sazão, este morceo de ramo deve chegar por aqui. Ele põe um pouco, mas normalmente é um rosto muito vivo, e lá é um rosto terno. Então, isso me falta claramente de água. Com as novas restrições, passa a ser proibido encher piscinas ou lavar carros. A rega de hortas e espaços verdes só será possível se a água vier de um sistema de reutilização. Nos últimos 12 meses, a região registrou um déficit de precipitação, na ordem dos 60% a 65%. Em França, este ano, o nível de crise já foi ativado em quatro departamentos. À medida que o verão se aproxima, a segura da vegetação faz ainda temer uma outra ameaça, o regresso dos incêndios. O Inter dá um passo de gigante rumo à final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2010, ao derrotar os internos rivais do Milan por dois golos sem resposta. O resultado no derby foi construído nos primeiros 11 minutos de jogo. Erin Jacob e Henrique Mejita-Araian foram os autores dos golos dos Nerazzurri. O segundo jogo da meia-final terá lugar na próxima terça-feira, novamente no Giuseppe Meadza, estádio que é partilhado por ambas as equipas. Para já, a festa faz-se em tons de azul e negro. Teniamoci giú, teniamoci giú. Però sappiamo que noi quest'anno siamo forti. Noi quest'anno siamo forti. Una notte magica da ricordare. Sì, speriamo che martedì prossimo sia anche meglio di questa sera, per poter festeggiare più liberamente. Sinceramente non ci aspettavamo una serata così. Eravamo carichi, la squadra era carica. Ci credi ancora un po' per Iritu? Poco, molto poco. Serve appunto un miracolo purtroppo. Huge disappointment then on the AC Milan side. But it's not over yet. There is still the second leg next Tuesday on the 16th of May. Alessio Dell'Anna for Euro News in Milan. Ciao a tutti. A CIDADE NO BRASIL